Mudando de assunto, primeira universidade pública do Brasil a suspender aulas como medida para evitar a disseminação do coronavírus, a Unicamp agora prepara um plano de retorno gradativo às atividades para evitar o excesso de alunos nas salas e nos laboratórios. Vamos conversar com o Tiago Prudente, que tem as informações desse plano. Boa tarde para você, Tiago. Boa tarde, Felipe. Para quem está acompanhando o Bande Cidade, a Unicamp estendeu o primeiro semestre até o dia 31 de agosto, uma medida para não prejudicar os alunos e também já faz o planejamento de um plano de volta às aulas gradual. Tudo para que não haja aglomerações na universidade, nem excesso de pessoas nos laboratórios, nas salas de aulas. Segundo o reitor da Unicamp, esse plano deve ser apresentado em breve e, claro, vai seguir todas as recomendações do governo estadual e também do Ministério da Saúde. Esse plano de reabertura, essa volta às aulas gradual, vai depender também das medidas adotadas pelo governo do Estado, a extensão ou não da quarentena e também quando for autorizado que os alunos retornem para as salas de aula. Vale destacar que a Unicamp tem quase 35 mil alunos na graduação e na pós-graduação. A Universidade Estadual de Campinas, que foi a primeira universidade pública do país a suspender as aulas devido à pandemia do coronavírus. Por enquanto, na Unicamp, apenas os serviços essenciais estão funcionando. Aqueles de pesquisa e também o Hospital de Clínicas da Universidade, que continua aí fazendo atendimento, inclusive, de pacientes com a Covid-19. Felipe? Obrigado, Tiago Prudente, pelas informações. Obrigado, Tiago Prudente. Obrigado.